E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Biano Beteru no canal Biano Games E hoje, gente, nós viemos aqui no Tapping Simulator pra ver a atualização Olha aqui do lado que eu tenho Uou, tem um portal muito doido aqui, gente Vamos começar direto nisso daqui pra gente tentar pegar aquele home ali, ó Aquele petzinho ali, vai, 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 vai Não, mentira É verdade Mentira, mentira Mentira Já começou como? Cês tão me zoando que eu consegui Finalmente, galera, finalmente Olha, Dudu, eu consegui na roleta Eu consegui o melhor Que massa Já comecei como? Já comecei como? Ajeitante, tante, tante, tante Merece o like, né? Merece o like, não merece? Já começou com o estilo Até o Dudu veio correndo aqui ver Meus amigos Ai, gente, deixa muito like nesse vídeo Sério Quem é novo, nova por aqui Se inscreve no canal Me abençoa com a tua inscrição, hein? Não custa nada se inscrever, você não paga nada, né? Gente, já começamos como? Que massa Que massa Deixa eu ver Esse aqui dá 180 de super rebite Eu vou tirar isso daqui Que dá 180 Então vamos desequipar ele E vamos equipar o nosso secreto Ghost King Nós conseguimos Conseguimos, meu irmão Conseguimos o secreto Secretão Cadê ele? Olha ele aqui Olha ele Olha ele aqui Nossa, galera Que massa Tá Vamos dar uma olhada Na atualização Agora Temos um parkour Aqui na atualização A velocidade do nosso pulo É essa Então vamos lá Vamos fazer esse novo parkour aqui Nossa, o bloco vai descendo Ai, ai Não devia ter ido Nossa, ainda deu Que sorte Vamos pegar essa moeda Talvez essas moedas Sejam importantes para nós Então nós vamos pegar Vamos fazer esse parkour aqui No cap Nossa, pensei que eu ia morrer Ali Meu amigo Tem bastante coisa aqui, hein Tem bastante coisa Para a gente pegar aqui, hein Fazer Hobby Upgrades Compre upgrades E colete coins E também colete coins Alguma coisa assim Tem upgrade permanente também Meu amigo Vou ter que dar uma olhada Olha aqui A gente compra com as moedas Que massa Nossa Esse primeiro upgrade Permite que a gente consiga mais moedas No caminho da fortuna Isso é interessante O segundo Peraí, minha webcam como que tá aqui? Nossa, já tava esquecendo de novo Eu sempre esqueço de mudar a webcam Gente Esse segundo upgrade permite que a gente pula Pule mais alto aqui nesse parkour Isso também é muito importante É mesmo, é? E esse terceiro dá mais HP no caminho da fortuna aqui Vai dar mais HP pra gente A gente vai upar mais Tipo isso Agora vamos ver qual que a gente vai dando upgrade, né? Eu não tenho dinheiro pra nenhum ainda Porque eu tenho cinco moedas E o mínimo aqui é seis Eu acho que eu vou começar querendo mais moedas Ou talvez mais pulos Vamos ver Vamos descobrindo o que é melhor pra gente fazer Vamos ligar os taps aqui Pra gente E vamos ligar aqui também É, vamos deixar assim Só ganhando taps Por enquanto Depois a gente vê o que mais que a gente mexe aqui É um parkour diferente pra se fazer Porque é um pulo diferente do que a gente tá acostumado a dar, né galera? O estilo de pulo aqui é um pouco diferente dos parkours que a gente joga Então a gente tem que se acostumar com o pulo pra fazer esse parkour Nossa, quanta coisa, hein? É longuinha a fase, hein gente? É verdade Bem longuinha Melhorias Opa, aqui também tem melhorias Olha que beleza Vamos aumentar o nosso pulo pra ver? Eu vou clicar aqui Pra aumentar o pulo Porém Eu tenho que dar uma testada Olha o pulão que a gente tá agora Meus, dá pra pular direto ali, ó Olha que beleza Dá pra pular diretão Será que dá pra cortar caminho? Não vou tentar agora Porque eu não tô afim de correr o risco de cair Mais melhorias aqui Que beleza Tá, mas eu não tenho Aumentou o preço de tudo Peraí, que tem mais opções Mais moedas Velocidade pra correr Olha, tem mais opções pra gente Dá pra mim ir pra lá E aqui em cima tem alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Será que tem alguma coisa tipo secreta da galáxia aqui? Parece que não, gente Vamos descer aqui E vamos seguir em frente Beleza Por aqui Melhorias Aqui nós temos mais melhorias Aqui a gente vai ter poder de pulo Pra ganhar mais moedas E pra ficar mais rápido Porém eu não tenho dinheiro pra nada ainda Porém eu pegando essa moedinha Eu vou ter Eu vou vir aqui E eu vou poder ficar mais rápido Agora eu tô mais rápido E aquela moeda ali? Como que eu pego essa moeda ali? Aí, consegui Beleza Boa time Conseguimos pegar a moedinha Aqui Beleza E aqui tem mais melhorias pra gente 5x Tap Power Boost Por oitão 10x Super Tokens Booster 10x Tap Booster 10x Não, você tá zoando 10x Boost Pra ficar Ah não O taps aqui é cliques Nossa Que susto, hein 5x mais forte Esse é interessante Pra destruir boss Esse é bem interessante Gostei desse negócio aqui Tá Agora a gente vem por aqui E aqui E agora Nossa Você tá de zoas comigo Só porque eu não gosto de jogar em primeira vez A pessoa, né Só porque eu não gosto, né Mas não é questão de gostar Tem que fazer Tem algumas coisas na vida Que a gente não gosta Mas mesmo assim A gente tem que fazer Mesmo sem gostar Lavar louça pra mãe, por exemplo Não gosta, filho Mas tem que Não Não Mas tem que fazer Tem que ajudar em casa Mesmo que não goste Tem que ajudar Oxi Juntar os cocô dos cachorros Que nojo Não gosta, filho Por que que tem cachorro, então? Tem que juntar Tem que ajudar em casa Tá bom Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá de novo, galera Pera aí Alguns momentos depois Agora eu desequipei Todos os meus pets Pra mim poder enxergar Direitinho aqui E pra mim poder andar assim Ó Em terceira pessoa Porque assim eu gosto de fazer Em primeira pessoa Eu me perco inteiro, galera Sério Eu não tô acostumado A jogar em primeira pessoa, não Agora vai Aí, time Tamo conseguindo Boa, beleza Conseguimos até aqui Agora aqui Acho que dá pra gente Pular diretão Porque a gente comprou O pulo mais alto lá Ótimo Melhorias agora Hum Aqui tem uns negócios Aqui pra mim comprar Será que eu vou comprar Só pra ver como que é, galera? Tô curioso Será que eu vou usar na hora? Vai começar a rolar o tempo? Eu vou testar, gente Vamos testar Vou clicar aqui Ah, ó 10 minutos de 5x top power Se for comprar isso Você tem que comprar E já sair fora do parkour Você já vai lá Destruir o boss Porque não faz sentido Você ficar mais forte E não usar o que você pegou Vamos com calma Pra gente conseguir Completar todos os desafios Aqui Por aqui Vamos pegar esse Beleza Tem esses negócios ali Mas é um pouco de ilusão Não tem necessidade De pular naquele bloco ali, não Porque a gente não vai escorregar Então não tem problema Por aqui Agora a gente tem que cuidar Porque provavelmente Aquele bloquinho ali Vai empurrar a gente Se encostar Vai empurrar a gente No laser Então vamos esperar Ele vai demorar um pouco Pra voltar Beleza Aqui E vamos vir pra cá E agora O que vai acontecer aqui Vamos passar por baixo E vamos pular aqui Ok time Agora temos aqui Melhorias Temos 19 moedas E a gente tá O pulo tá legal Não quero mudar meu pulo Porque pode até me prejudicar Porque eu vou me perder Com a força do meu pulo Ganhar mais moedas Eu quero ganhar mais moedas Coloca mais moedas aí no parkour Fih Por favor Agora aqui Ah tá Tem um que gira em cima E outro que gira embaixo Ok Já entendemos A dificuldade do negócio aqui Então a gente vai vir aqui Com Calma Pra não deixar Com que o de baixo Pegue a gente E também não deixar Com que o de cima Atrapalhe Ok Vamos voltar ali Pra pegar essa moedinha E vamos pegar Essas outras duas Aí a gente já pode voltar aqui Pra ver se dá pra comprar Alguma coisa Mais HP Eu ainda não entendi Pra que serve o HP Mas eu quero mais Com certeza Porque com certeza É coisa boa pra gente Ok Aqui nós temos um negócio Que vai ficar Girando Eu acho que dá pra fazer Um bug aqui Nesse negócio aqui Gente Eu acho que dá Mas eu não quero Depois eu vejo Ou será que eu quero Tô curioso Ah Não dá Tá Beleza Eu achei que dava Eu ia ficar em cima Do negócio ali E deixar ele me levar Mas não dá Que pena Pelo menos parece Que não dá Eu não tô afim De ver isso agora Porque eu não tô afim De correr o risco Também não vou voltar Pra pegar aquela moeda Porque no momento Eu tô preocupado Em ver esse parkour Como que é Até o final Give 5 vezes Opa Progresso lá Nas missões E aqui mais vezes Sorte Pra gente E aqui 500 vezes Tap booster Meu amigo Só que isso aqui Eu não quero não Isso daqui é booster De tap E o tap Eu não Eu não farmo Tap né Galera Não precisa Porque Já dá reboot Toda hora Não tem necessidade Agora Esse 5 vezes Progresso É interessante E sorte Também É muito interessante Porém Eu não quero Nada disso Agora Provavelmente No futuro Eu vou ter Que vir aqui Pra comprar Essas coisas Pra usar Lá no jogo A hora que for Jogar lá Vamos pegar Essa moedinha Aqui Vamos passar Para cá A próxima Melhoria Ele vai Dar tap booster A mesma coisa Que a gente Acabou de ver Ali atrás Beleza Vamos seguir Em diante Aqui Porque parece Que a gente Tá quase Terminando O parkour Aqui Me parece Que falta pouco E agora A gente tem Um desafio Grande pela frente Dá pra bugar Não dá O negócio É esperar A hora certa E ir com Calma Que é muito importante Manter a calma Nessa hora Mesmo sabendo Que a gente Tem um mega Desafio Aqui pela frente Meus amigos E que desafio E que desafio Vamos por aqui Calma Muita calma Nessa hora Vamos passar Por dentro Aqui Beleza Aqui E conseguimos O primeiro Ótimo Tá dando Um pouco De nervosismo Aqui Porque tá Tenso Tá bastante Tenso Isso daqui Agora vamos Pular aqui Em pensar Assim Que eu tô aqui Tudo esse tempo E se eu deixar Um troço desses Me encostar Eu extraio tudo Tipo isso Tipo isso Gente Gente Isso que eu tô sentindo No momento Sabe Tá me dando Sede Tá me dando Bastante sede Que agonia Ficar aqui dentro Galera Tô agoniado Ficar aqui dentro Outra gente Aí Beleza Conseguimos Ob reward Ufa Conseguimos coletar Pegamos aqui 10 vezes Tap premium Tap premium Por 30 minutos Beleza A gente A gente pode Voltar aqui Daqui Uma hora Pra pegar Esse baú De novo Eu tô curioso Mas eu acho Que vai ter Outra coisa Aqui Na próxima Vez Que a gente Vim pegar Esse baú Portal Back to Tá O portal Pra voltar Pra lá Porém Cadê ele Cadê Esse portal Cadê Esse portal Eu vou ter Que fazer Tudo De novo Se eu quiser Voltar lá Ou seja Galera A gente pode Ir lá Pra pegar Moedas E pegando Essas moedas A gente pode Tá comprando Upgrades Aqui Pra gente Usar no jogo É bem interessante Porque A gente junta Umas moedas Deixa Nossa Já morri Sério Deixa só Eu chegar lá Porque eu quero Só ver Se as nossas Moedas Do parkour Anterior Vão ficar Acumuladas Ou se elas Vão resetar Porque é bem Interessante A gente juntar Bastante moeda Para comprar Tap power A tap power A ajuda A gente A matar Boss Não Vamos ver Eu peguei 5 moedas É As moedas Resetam Você tem Que vir Aqui Do zero Pegar as moedas Para comprar As coisas Beleza É legal Vim aqui Quando você Tiver o baú Disponível Para pegar Aí você Vai até o fim E pega o baú Aí vamos Ver o que Que a gente Vai pegando Lá Se vale Realmente A pena Mas eu Acho Que está Bem divertido Gostei Bastante Gente Tá aparecendo Dois vídeos Aí na tela Clica Que eu Acho Que vocês Vão Gostar Beleza Alguém Entrou No servidor Aqui Nick João Um abraço Para você Maninho Nem Nem sei Como ele Entrou Mas ele Entrou Eu vou Lá Ver ele No lobby Um abraço Um abraço Whatever Seja